Esta reunião está sendo gravada. E com você, já comprou alguma coisa nessa Black Friday? Por aqui tudo bem também, não comprei ainda nada nessa Black Friday, não sei se vou comprar, vamos ver, não tive nem tempo sequer de ver isso. A gente está tendo bastante trabalho com os nossos alunos, nosso trabalho no geral, textos, vídeos, etc. Também temos a Rosângela aqui com a gente. Tudo bem, Rosângela? Você já começou a aproveitar a Black Friday também? A Rosângela ainda não está totalmente on. Quando ela entrar pode falar com a gente. Viu, pessoal? Este aqui é um bate-papo bem informal para a gente explicar um pouquinho da oferta. Recebemos alguns e-mails, alguns directs no Instagram com dúvida. Muita gente não entendeu o que está incluso, o que não está, como que faz para ganhar o nosso presente especial, o livro físico que pega em casa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Por aqui eu ainda também não aproveitei nada da Black Friday, comprei uns vinhos mais no começo do mês, mas não sei se é Black Friday ou não, porque eu já estava em uma promoção e só aproveitei isso por enquanto. E uma coisa legal, que não tem nada a ver com o assunto, mas já que a gente está batendo papo só antes de apresentar a oferta enquanto o pessoal está entrando, é que esses dias eu fui surfar, né? Agora estou todo na ideia de comprar uma prancha também. Surfei duas vezes. E sempre é muito positivo quando a gente faz uma atividade dessas e percebe que quando a gente tem um estilo de vida saudável, a gente não se diverte, a gente não se recompensa só com a comida, né? Muita gente tem esse problema com essa relação problemática com a alimentação, do tipo, a pessoa só sabe sair para comer, geralmente para comer tranquila. A pessoa só sabe se depois de um dia difícil chegar em casa e comer um chocolate, um doce, hoje eu mereço. Só que repetir isso ao longo do tempo só faz ela ficar pior, né? De saúde, de forma física e criar uma relação de culpa com a alimentação. Porque quando ela realmente tem a oportunidade, um estilo de vida saudável, de puxa, vou degustar um sorvete maravilhoso, uma sobremesa especial, ela faz isso sem culpa. Mas se a pessoa faz isso para aplacar sentimentos e faz isso com frequência e aí fica acima do peso, por exemplo, ela não consegue, quando ela vai comer isso, ficar de maneira totalmente tranquila. Porque ela sabe que esse hábito está ligado ao ganho de peso e à piora da saúde, né? Então, é bem preocupante, na verdade, quando a gente observa esse padrão que ajudamos vários alunos e alunas a quebrar. Perfeito. Manda. A Luciane está entrando aqui, vou admiti-la. E a gente pode falar um pouquinho, né, sobre a nossa oferta aqui de Black Friday para tirar a ajuda do pessoal também. Perfeito. Vamos explicar como que funciona para todo mundo entender direitinho o que eles estão comprando e todo mundo poder comprar. para ganhar o livro físico, a gente vai explicar como funciona e para me ajudar a comprar a minha precha de search. Então, conta aí, Oni, o que está incluso nessa oferta. O que a gente pensou? Por que a gente fez essa oferta exatamente? Bom, seja bem-vinda, Luciane, à nossa live especial aqui. A gente vai falar um pouquinho da nossa oferta de Black Friday. Vamos tirar as dúvidas de quem estiver online. No caso, você vai poder tirar as suas dúvidas daqui a pouquinho, se as tiver, tá bom? Obrigada. Nem sabia se estava aparecendo que eu baixei o aplicativo agora. Então, tá ok. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Perfeito. Estamos aqui. Tá ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos aí. Legal, Luciane. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Então, vamos lá falar rapidinho aqui. A gente resolveu fazer uma oferta especial de Black Friday porque, bom, é meio que a última oportunidade do ano, assim, né? A gente está chegando perto do final do ano. Então, para quem ainda tem alguma esperança de atingir os objetivos de perder peso em 2022 ou começar numa trilha melhor em 2023, então, esse é um período do ano bom. E coincide também com esse período do ano que todo mundo faz promoção. E o senhor tanquinho também não ia ficar de fora, né? Fazer uma promoção para dar um incentivo a mais para quem quer perder peso ainda nesse ano ou começar melhor o ano que vem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui só para vocês verem o que a gente pensou, né? A gente resolveu chamar o nosso kit de kit tanquinho de verão, justamente porque, por causa da época do ano, né? E a gente tem um kit que é para você chegar em melhor condições no verão. mais magra, com menos peso a perder no ano que vem e com mais saúde, que é o mais importante no final das contas, né? Não é só sobre emagrecer, sobre emagrecer e melhorar a sua saúde, né? De nada adianta uma pessoa magra que não tem saúde. A gente tem que ter saúde em primeiro lugar para poder usufruir de tudo que a vida pode oferecer, tá bom? Então, se você quer melhorar a sua saúde, queimar gordura em 2022, começar no rumo certo em 2023, essa oferta foi feita para você. Então, você pode ver o que a gente incluiu aqui, né? A gente incluiu o nosso treinamento cardápio tanquinho 2.0. Depois o Gui pode explicar um pouquinho melhor sobre cada treinamento. E, geralmente, vendido por R$290,00, está incluso aqui na oferta de Black Friday. Treinamento de jejum, para te ensinar a fazer jejum sem neuras, está por R$0,00. Imersão quebrando o platô também, que é ótimo para quem está estagnado no platô de peso, são 10 estratégias, está inclusa também. Vamos ter uma masterclass, tivemos, gravamos essa masterclass sobre Vivas Festas, que também é justamente voltado para essa época do ano, então, perceba, são várias coisas, tem tudo a ver aqui, também está inclusa nesse pacote. Ainda tem um encontro VIP, para você tirar todas as suas dúvidas diretamente com a gente, ao vivo, e a gente vai ter uma temática específica também para esse encontro VIP. E ainda uma coisa que a gente nunca costuma oferecer, que é a nossa mentoria de WhatsApp de 15 dias. Na verdade, as vagas para a nossa mentoria individual estão esgotadas nesse final de ano, não vamos ter outra turma do desafio nesse ano, não vamos ter outra turma do método moda esse ano, ou seja, nossos programas de mentoria por WhatsApp estão todos fechados, mas a gente ofereceu esses 15 dias de mentoria via WhatsApp, começando na quarta-feira que vem, para as pessoas que participarem da nossa oferta de Black Friday. Então, a gente reuniu todos esses programas, mais oportunidades de ter nossa mentoria, por um preço super especial que, como você pode ver, não paga praticamente nenhum aqui dos programas individualmente. E para melhorar ainda mais a oferta, é possível parcelar em 10 vezes de R$49,00, totalmente sem juros. Então, se você pagar em uma vez, vai ser R$490,00. Se pagar em 10 vezes, vai ser R$490,00. Em 5 vezes, vai dar R$490,00 também. Pode parcelar como quiser, não vai ter juros nenhum. Tudo isso para incentivar você também a dar esse primeiro passo ainda este ano, já que essa é uma oferta que não vai se repetir, não vai se repetir tão cedo, não vai se repetir com esse preço. Se a gente der a mesma oferta no ano que vem, vai ser outro preço. Tudo aumenta, ainda mais de um ano para o outro, ainda mais num país que tem bastante inflação como o nosso. Então, é isso. Essa é a apresentação básica aqui da oferta. Se o que quiser falar sobre algum detalhe, sobre algum dos produtos, fique à vontade. Excelente. Vou explicar como que essas coisas se correlacionam e por que você faz sentido ter tudo isso junto. A gente pensou no seguinte, já estamos aqui no final de novembro, Black Friday acontece na última sexta-feira de novembro e muita gente, a essa altura do campeonato, coloca a vida em modo stand-by. O pessoal já costuma fazer isso no fim de ano, de falar, agora já não dá mais, tem as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, ano que vem eu começo. Na primeira, segunda-feira de janeiro eu volto a pensar nisso. Só que existe uma diferença fundamental entre as pessoas que têm sucesso e que não têm na parte de alimentação. As pessoas que têm sucesso, primeiro, elas não esperam uma oportunidade, porque o corpo não espera, tá? O corpo não liga se é dezembro, janeiro, novembro, carnaval, época de festas. Ele processa os alimentos e acumula gordura ou queima gordura, produz saúde ou alimenta doença sempre. Então, as pessoas que têm sucesso, elas têm a consciência de que é um processo isso, é um estilo de vida. E se você ignora o estilo de vida, vai acontecer coisas ruins com a sua vida. Outro ponto, esse ano, esse clima todo de stand-by, de vou deixar para o ano que vem, está ainda mais confuso, porque a gente tem a Copa do Mundo. Então, é um evento que acaba distraindo as pessoas também nesse sentido. E mais gente pensa, ah, vai ter o jogo do Brasil, vou tomar uma cerveja, um drink, ou enfim, vou sair um pouquinho da dieta, hoje eu posso. Só que elas não percebem que cada vez que elas fazem isso, não é como se os problemas, a glicemia aumentada, o risco de um ataque cardíaco, de um derrame, porque essas coisas são reais, tá, gente? Não estamos falando aqui para tocar o terror. A gente está falando de riscos reais de você morrer, faltar para a sua família, de você não ter a vida tão plena quanto você poderia tê-la até mais encurtada. Essas coisas não ficam esperando. Elas vão se agravando dia após dia em que você não está endereçando as questões fundamentais da sua saúde. Então, a ideia desse pacote é que você já consiga emagrecer 3 a 5 quilos ainda este ano, antes do Natal, não vou nem dizer antes do Ano Novo, e você tem que fazer um monte de dieta no dia 24 de dezembro. Não é sobre isso. É justamente você emagrecer ainda este ano e conseguir manter isso e aprofundar os resultados no ano que vem. Por isso que tem o cardápio tanquinho e o jejum intermitente, porque eles são programas de estilo de vida, tá? Muita gente já entrou nesses programas nossos, que nem são programas caros, para ser bem sincero, né? Normalmente são vendidos por 297 reais, o cardápio tanquinho, por exemplo, são 12 vezes de 29 reais para mudar a sua vida. É um programa que a pessoa entra uma vez e segue para sempre. Ela consegue aprender e manter isso para sempre. É um programa que não é tão caro, mas a gente está dando de graça agora. E, além desses programas de estilo de vida que vão ajudar você a manter para sempre, a gente colocou um combo especial para acelerar os resultados nessa época específica, que é mais difícil, justamente, de as pessoas seguirem a dieta. Então, a gente está falando do treinamento de Sobrevive às Festas, que fala sobre como passar por esse período de final de ano aproveitando e sem engordar. Porque é muito fácil você passar o final de ano sem engordar. Você fica trancado no seu quarto comendo só frango com alface e tomando água sem gás. É, na teoria é isso, mas que final de ano miserável, né? Você não vai estar junto com as pessoas, confraternizar, tomar um espumante? Tem como. Ou, então, é muito fácil aproveitar o final de ano e depois chegar em janeiro, em vez de falar, ah, tenho 10 quilos para perder, chegar em janeiro e falar, puxa, eu tenho 13 quilos para perder. Engordar 3 quilos, assim, de graça, por causa de algumas exceções. Não é o ideal. Então, nesse programa, a gente ensina como fazer isso. Aproveitar antes e emagrecer. E ainda, para tirar as dúvidas, para acelerar os resultados, para você conseguir esse resultado antes mesmo do Natal, que a gente colocou essa mentoria de 15 dias inclusa. Então, é mais ou menos essa a fundamentação do programa. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente também. E queria explicar também da questão do livro físico, né, Rony? Por que a gente resolveu colocar ele nesse pacote? O que tem nesse livro? Muito precisa a sua explicação sobre final de ano, saúde, emagrecimento, enfim. E acho que o que complementa muito bem isso também é o livro físico que a gente resolveu dar como bônus, né, um presente, um incentivo a mais para quem compra o nosso kit de Black Friday. O livro físico, como você talvez já saiba, talvez não, é vendido separadamente por R$197, tá? Com frete incluso, livro físico e alguns bônus digitais. E nessa oferta, os 20 primeiros, como dá para ver aqui na página, os 20 primeiros vão receber ele gratuitamente em casa, sem ter que pagar frete, sem nada, tá? A gente, na verdade, acho que agora estão faltando 13 ou 12 livros físicos para serem distribuídos e pode ser o seu, o próximo. E a gente resolveu dar ele por quê? Porque ele complementa muito bem esse pacote todo, né? Porque você pode emagrecer só comendo carnes, ovos e brócolis, por exemplo, tá? Mas você também pode emagrecer incluindo receitas deliciosas no seu dia a dia, numa ocasião especial, receitas que não vão atrapalhar o seu emagrecimento. Pelo contrário, receitas nessa época de ano que poderiam ser panetone, poderiam ser pavê, poderia ser um tiramisu, poderia ser um cheesecake, poderia ser uma farofa, dentre tantas outras receitas que engrandecem a sua alimentação, que dão prazer em seguir a sua dieta. E esse livro proporciona justamente isso. São 150 receitas, na verdade, mais de 150 receitas, para todas as épocas do ano e para todas as ocasiões do seu dia. Café da manhã, lanche, almoço, jantar, sobremesa. Tem drinks também que você pode fazer, por exemplo, no seu Réveillon, Natal. Tem receitas de sobremesas e de pratos principais para essas datas também. Escondidinho, rocambole de carne, enfim. São muitas, muitas receitas para te ajudar a ter mais prazer, mais aderência ao seguir a sua dieta. Não ficar só sentindo falta do que você deve evitar na maior parte do tempo, mas também poder incluir outros alimentos que são tão gostosos quanto até melhores que as versões originais. Por exemplo, o nosso pavê low carb, sinceramente, acho que é até melhor que um pavê original. E claro, depende do pavê que você está comparando e como você faz o seu pavê. Mas muitas das receitas aqui, que eu mesmo fiz e aprovei, e muitas pessoas da família também aprovaram, o Gui também aprovou, e ficam muito gostosas mesmo. E tudo isso vai de encontro a essa proposta que a gente quer, ao encontro dessa proposta que a gente está propondo, que a gente está passando para vocês, que é ter um emagrecimento duradouro, com prazer, com aderência, sem privações, e para facilitar a sua vida no fim de ano e colocar você em 2023 já no rumo certo, para facilitar a sua vida, né? Você não precisa esperar fevereiro para começar. Até porque a maioria das pessoas que espera fevereiro já não consegue mais correr atrás, né? Faz a promessa ali dia 1º de janeiro e depois nunca mais retoma. É muito mais fácil quando você começa janeiro já no rumo certo. E é por isso que a gente também fez essa oferta de Black Friday especial para vocês, que é o nosso kit tanquinho de verão. Acho que está bem explicado, né? É importante notar que a gente colocou essa questão do alívio de receitas com unidades limitadas, então elas estão se esgotando. Como o Rony falou, a gente tem cerca de 12 nesse momento disponíveis. E conforme as pessoas vão comprando, vai diminuindo esse número. Então, quem tem interesse em ganhar esse livro na própria casa, né? Receber em casa de graça, sem pagar frete, sem nada, começar a emagrecer usando essas receitas, é importante agir rápido. E por que a gente fala tanto de receitas, né? Porque, como eu mencionei de passagem agora, é muito fácil na teoria, poxa, emagrecer comendo salada e se restringindo, né? Se restringindo desnecessariamente. Mas emagrecer comendo comida gostosa e tendo até exceções e comendo comida saborosa no dia a dia, sem limitar as quantidades, né? Sem passar fome, sem ter que fazer conta, sem pesar comida, sem contar calorias, é uma tarefa um pouco mais delicada. E é justamente nessa parte que a gente fala de ter opções gostosas para o dia a dia que as receitas entram. Então, realmente, esse é um combo, um pacote completo que vai ajudar você a emagrecer ainda esse ano e continuar emagrecendo no ano que vem. Quem que é importante entender? Quem que pode se beneficiar disso, né, Rony? Que tipo de pessoa que fala, puxa, isso deve ser importante, isso, para essa pessoa vai dar bom e para que tipo de pessoa não é esse kit? Bom, esse kit aqui é para quem tem peso a perder, né, quer emagrecer, ainda não começou, ainda não fez nada. Esse kit serve muito bem para iniciantes. Porque tem o cardápio tanquinho, que tem o passo a passo para iniciantes. E também serve para quem já começou a low carb, mas está no início, ainda tem muitas dúvidas. O cardápio tanquinho ajuda muito. Também ajuda a quem quer começar a praticar o jejum ou tem dúvidas sobre o jejum. Ajuda muito quem está em um platô de perda de peso por dois motivos, por três motivos, eu diria. Tanto porque tem a nossa imersão, né, está inclusa a nossa imersão quebrando o platô, que são dez estratégias para sair do platô, mas diversos assuntos para você avaliar se está realmente em um platô ou não. Tem o cardápio tanquinho que vai te ajudar a corrigir possíveis erros que você está cometendo e não sabe, porque você não tem ideia da quantidade de pessoas que chega para a gente todos os dias, e você fala, estou fazendo tudo certinho e não perco o peso. Mas será que está mesmo fazendo tudo certinho? Quando a pessoa se inscreve na nossa mentoria, a gente vai ali ver o que ela está fazendo e ver que está tendo vários errinhos que estão travando o emagrecimento. Então, assistir o cardápio tanquinho ajuda muito nesse ponto. E, por fim, vai ter a nossa mentoria, né? Então, justamente, a gente vai poder avaliar o que você está fazendo e falar, está certo aqui, está errado aqui, para destravar o seu emagrecimento. Nossa mentoria, realmente, acho que é a melhor parte desse pacote todo, porque vai ter o nosso acompanhamento ali por 15 dias para ver o que você está fazendo de certo e de errado. Então, serve para quem não iniciou, para quem já iniciou e tem dúvidas, para quem iniciou e está em um platô, tá? Serve também para quem não quer emagrecer, mas quer melhorar a sua saúde. Pessoas que já estão até satisfeitas com o corpo ou com o peso, mas que querem manter o peso de uma forma saudável para o longo prazo. Às vezes, a pessoa sabe que não come direito e quer melhorar a alimentação. Então, serve para essa pessoa também, tá bom? E, por outro lado, não é recomendado para algumas pessoas. Por exemplo, se você quer ganhar massa muscular nesse momento, esse não é o pacote para você, tá? A gente tem o nosso treinamento de hipertrofia, chamado Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Inclusive, ele é mais barato que esse pacote. Você pode adquirir ele. Ele é voltado especificamente para quem quer definição muscular, para quem quer ganhar massa muscular. Então, ele é melhor para você, quem quer ganhar força, etc. Também não é para quem está esperando uma pílula mágica, né? Para quem acha que basta comprar esse pacote e a gente vai te emagrecer nos 15 dias de mentoria. Não é assim que funciona. Você vai ter que ver as aulas e tirar as dúvidas conosco. Vai ter que mostrar o que você está fazendo para a gente falar onde corrigir. Não é uma pílula mágica. Não é também para quem quer comprar e depois só assistir o ano que vem, né? Porque provavelmente você não vai fazer nada se você fizer isso. Então, você tem que começar agora. Principalmente para essas pessoas que estão realmente comprometidas em uma mudança. Começar uma mudança de estilo de vida esse ano, vale observar, né? Sem deixar de aproveitar as festas de final de ano. Porque a gente, o nosso treinamento sobreviva às festas, que está incluso também. Você vai aprender as melhores estratégias para emagrecer e melhorar a saúde enquanto aproveita as festas de final de ano. Então, você vai poder participar da ceia de Natal, da ceia de Ano Novo, de despedidas com os amigos, amigo secreto, despedidas com os familiares. Mas isso tudo está incluso, tá? A gente não vai vender para você uma prisão de 30 dias aqui para dezembro. Muito pelo contrário. A gente vai passar as nossas estratégias e as estratégias que a gente aplica com clientes para aproveitar da melhor forma possível esse período de final de ano, de viagens, de festas, tá certo? E vamos aproveitar agora também para responder algumas das dúvidas que a gente tem recebido. Então, vamos lá. Qual que é a real dessa mentoria de 15 dias? Como que ela funciona? Essa é uma das dúvidas. Exatamente. A mentoria de 15 dias, a gente vai ter um grupo no WhatsApp somente com os compradores desse material, tá? E a gente vai estar lá à disposição de todo mundo para tirar as dúvidas que surgirem dos cursos para olhar os pratos de vocês e dar os nossos pitacos, fazer nossas correções, avaliar o que você vem fazendo no dia a dia. Também vamos passar lá alguns conteúdos que a gente tem específicos, né? Tanto motivacionais quanto com alguns assuntos específicos e necessários para você manter da melhor forma possível a alimentação. E vale notar que a mentoria não é nada engessado. Ah, só serve para um tipo de pessoa. Não, é justamente uma mentoria. Quem vai de tais rumos é você com as suas dúvidas. Então, você vai mandar as dúvidas e vai direcionar o conteúdo. Por isso, ela é adequada para esses tipos de pessoas que eu tinha citado anteriormente. Uma outra dúvida aqui que a gente tem também é com relação ao encontro de final de ano. Como que vai funcionar esse encontro, né? Excelente! Esse encontro de final de ano é algo que a gente nunca fez antes. E a ideia é que seja como se fosse um café, uma reunião, uma confraternização de final de ano. Só que em vez de ser você e aquela sua tia chata que com certeza vai estar no Natal, ou aquele chefe chato na firma, na festa da firma, vai ser eu, você, o Rony e os tanquinhos e tanquinhas aí que entrarem no Kit Black Friday ou que estão na comunidade magra, tá? Que é um dos nossos programas avançados. Basicamente, é uma reunião nossa para a gente trocar ideias. A gente também vai trazer uma apresentação para vocês, vai trazer umas estratégias e ideias e práticas e táticas e filosofias. E depois vai todo mundo sentar, tomar um café, conversar. Então, basicamente, é um encontro, uma reunião online VIP. A gente não costuma fazer muitas dessas, né? Como se fosse esse Zoom aqui de agora. Só que em vez de falar sobre a oferta da Black Friday, vai falar sobre o que você quiser, os assuntos que você tiver dúvida. É uma reunião VIP. A gente gostaria de fazer presencial, mas aí é limitar muito, né? As pessoas presentes e o tipo de troca que a gente pode ter. Mas é isso, basicamente. Essa reunião VIP que você vai poder participar. Como se esse fosse o seu ingresso para essa reunião. E uma coisa que o pessoal perguntou, na verdade, uma pessoa só perguntou, mas acho que talvez seja dúvida de outras que não questionaram. Como que é esse negócio do parcelamento sem juros, né? Porque vários produtos nossos, por exemplo, o cardápio tanquinho, ele é vendido por 12 vezes de 29 ou 297. Por que que esse daqui de agora é um parcelamento sem juros? Como que é essa diferença? O que que tem de vantagem para a pessoa, basicamente? Bom, a diferença é que é realmente sem juros, né? O valor é 490 reais, é o preço cheio à vista. Se você parcelar em 10 vezes, vai ser 10 vezes de 49 reais. Ou seja, 490 reais no total também. Se você parcelar em duas vezes, vai ser duas vezes de 275 reais. Não, pera. Mas, enfim, vai ser sempre uma parcela do valor total, tá? Não vai ter nenhum tipo de juros mesmo, né? Então, se forem 5 vezes, vão ser 5 vezes de 98 reais, que dá 490 reais também. Na maioria dos programas... E por que que isso acontece, né? Porque a plataforma na qual os programas são vendidos, que é a Hotmart, cobra juros, tá? Ela cobra juros de 3% ao mês. Então, a maioria dos programas, geralmente, é vendido em cima desses juros da plataforma, tá? A gente recebe sempre a mesma coisa, independentemente de quantas vezes você parcelar. Isso. Porém, dessa vez, a gente está tirando do nosso próprio bolso para bancar esses juros. Então, a plataforma continua recebendo a parcela dela. Só que você, o cliente final, não vai pagar esses juros. Quem vai pagar é a gente, que está assumindo esse prejuízo, digamos assim. Então, assumindo esses juros para você não ter que pagar, vai ficar, então, sem juros para você. E os juros, quem vai arcar é o Sr. Tanquinho, tá? Então, é por isso que, geralmente, não tem essa possibilidade, que a plataforma cobra de todo jeito. Mas, dessa vez, a gente resolveu fazer essa condição especial para incentivar todo mundo a entrar no nosso programa com a maior facilidade possível. Então, você vai ver que a gente pegou, deu 70% de desconto em cima do valor desse combo, está dando um livro físico de presente, que a gente pagou a impressão, o frete, os impostos, todas as coisas para a casa da pessoa. E ainda está tendo o dispêndio financeiro do nosso lado de arcar com os juros se a pessoa resolver parcelar. Tudo isso para fazer a melhor oferta de Black Friday de todos os tempos? É isso? Exatamente. Acredito do Sr. Tanquinho, essa é a melhor oferta de Black Friday e a melhor oferta que você vai encontrar para emagrecer, começar a melhorar a saúde ainda nesse ano. Então, recomendo muito que você não perca essa oferta e aproveite, aproveite, porque com certeza é uma condição que não vai se repetir. Não vai se repetir, com certeza. Ano que vem vai ser outra oferta, outra coisa, não vai ter isso. Se é que o Black Friday, né? Porque depois a gente vê o financeiro, na verdade, não está fazendo tanto sentido para a gente, essa daí. Mas a gente colocou no ar, vamos vender, vamos aproveitar, dar os livros de presente, mais gente com o nosso livro vai ser bom, vai ser bom ver nossos alunos tendo resultado, que é a nossa maior motivação. Mas, enfim, fica as entrelinhas aqui, para quem souber ler, as entrelinhas, provavelmente não vai existir mais isso, tá? De desconto, promoção, porque os boletos, os impostos, os custos da empresa continuam altos. Mês após mês, o dólar sobe, tudo aquilo, inflação. Então, talvez essa seja a última vez que a gente faz esse tipo de desconto. Então, quem for esperto, quem estava em cima do muro, estava namorando com o programa aqui, agora é hora de casar. Agora é hora de entrar e aproveitar essa condição mais do que especial. Exatamente. Então, acho que era mais ou menos por aí, né? Não sei se tem mais alguma dúvida específica que a gente pode responder. Não tenho nenhuma em mente, não. E só queria agradecer quem está aqui com a gente. Depois a gente vai deixar essa gravação em algum lugar, não sei se no Zoom, no YouTube, em algum lugar, para o pessoal poder ter essas dúvidas respondidas, né? Deve ter mais gente do que só quem pôde estar aqui conosco. E é isso. Aproveitem a oferta, gente. Está nos últimos dias. Aproveitem a oferta. Entre em forma, emagreça, invista em você, sabe? Muitas vezes a gente compra tanta tranqueira na Black Friday, né? Eu comecei... A gente começou essa conversa perguntando, ah, o que você comprou? E eu falei, ah, eu comprei vinho. Eu vou também sempre comprar uma prancha de surf. E tudo isso é legal, tudo isso é bacana, né? Tudo que faça, poxa, eu posso tomar uma taça de vinho, ter bons momentos com a família, uma prancha de surf, né? Poxa, legal, ter um novo hobby, uma nova atividade, gerir o estresse, cuidar do corpo, fazer esporte é importante. Mas, no fim das contas, se a sua alimentação, se a sua saúde não está em dia, nada da sua vida vai dar tão certo assim. Às vezes a pessoa pode falar, ah, eu amo viajar. E você vai viajar como? Subir escada, visitar os lugares, se você estiver acima do peso, não conseguindo subir um lance de escada, estiver sofrendo até para sentar na pontona do avião, né? Eu não estou dizendo, nossa, todo mundo que está acima do peso, não aproveita a vida. Mas quanto mais deslocado do ideal de saúde, de uma boa forma física, uma boa condição de saúde você está, menos você aproveita a viagem. Eu não estou falando assim, a pessoa fala, ah, minha ideia é aproveitar a família, adoro a minha família, gosto de estar junto com eles. Legal, então cuida da sua saúde, para você não faltar para eles. Para que vocês se reunam juntos em atividades incríveis, que vão criar ótimas memórias. e não ao redor de uma cama de hospital ou com eles brigando para você tomar os remédios porque você não cuidou da alimentação. Todas as coisas ficam melhor na vida quando a gente tem saúde. E meu pedido sincero para você, meu conselho, inclusive, é que você invista na sua, nessa Black Friday. Pega um pouquinho, parcela em 10 vezes, se for o caso, mas entra nessa condição. Faça isso por você, não é por mim, não. Não é pelo Rony, não. A gente gosta de ver nossos alunos terem sucesso, mas além de a gente querer, você também tem que querer. Então, é esse o meu recado final. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. O Josefine chegou agora. O Josefine depois vai estar disponível no YouTube. A gente vai mandar um e-mail depois com o link para você assistir o replay da aula. Vamos deixar aqui na descrição também o link para a nossa Black Friday, para a nossa oferta de Black Friday, para você conferir. É 10 vezes de R$49,00, totalmente sem juros. Também vamos deixar um link aqui. Caso você queira tirar as dúvidas diretamente com a gente no WhatsApp, se ficou alguma dúvida ainda remanescente, manda uma mensagem lá no WhatsApp que a gente vai te atender para te ajudar na melhor forma possível. Então, esses dois links aqui na descrição. É isso. Foi um prazer ter feito essa live com vocês. Prazer, Gui. Prazer a quem participou ao vivo e para quem está vendo a gravação. Espero que a gente se veja na mentoria de 15 dias que quem comprar vai levar. Tá certo? Então é isso. Um forte abraço e até mais.